E o prefeito Paulo do Vale tem se destacado com obras importantíssimas do município Investimento na saúde, educação e infraestrutura E mostra mais uma vez a sua grande liderança Recebendo nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã O ministro das cidades, Jader Barbalho Filho O governador do estado, Ronaldo Caiado E várias lideranças do lançamento do primeiro programa nacional habitacional Que será na cidade de Rio Verde Mostrando a grande liderança do prefeito Paulo do Vale Que esteve em Brasília semana passada com o deputado estadual Lucas do Vale E agora recebe o ministro da cidade, Jader Barbalho Filho Anunciando o programa 224 unidades habitacionais de 1.200 já licitadas Anote aí na sua agenda É nesta quinta-feira, 23 de março, às 10 horas da manhã No centro de convenções da UNRV É o Paulo do Vale mostrando a sua liderança no estado de Goiás Música Música Música